Salve, gurizada! Beleza? Meus amigos, como vocês sabem, o aplicativo 99, ele trouxe uma extensão em que o cliente pode estar tendo acesso à plataforma de corridas, também pode estar acessando a plataforma do 99 Food, que é de comida, e também tem agora a carteira digital. A carteira digital está excelente, está trazendo 220% no CDI, é um dos bancos que mais está rendendo, mais trazendo benefícios para o cliente. Posso mostrar facilmente para vocês o meu saldo, onde eu tinha colocado um valor ali, é de 547, e rendeu 55 centavos. Eu não vou mostrar agora porque eu não quero fazer propaganda para o 99, eu quero ajudar vocês a solucionar o problema que aconteceu comigo. Deixei o meu dinheiro lá, atraído por toda essa propaganda, tive ali o lucro de 55 centavos, só que o meu dinheiro ficou congelado. Foi um problema que apresentou quando eu tentei trazer a minha irmã para esse banco. Eu disse, pô, minha irmã está rendendo aqui 220% e tal, eles têm uma promessa também que você ganha 10 reais ou 15 reais a cada pessoa que você traz, e a pessoa também ganha. Então, é uma proposta magnífica. E aí eu tentei fazer uma transferência para ela ali, que aí apresentou para mim a seguinte informação. A sua conta está em análise de segurança, procurar suporte. Até então, para mim isso não foi nenhum problema, logo depois eu fiz uma selfie, né, que ele pediu ao paper, ele fez uma selfie da minha face para, como se fosse uma segurança, né. E aí, a partir de então, pagamento de boleto, PIX, transferência, qualquer outra ação, não era possível porque apresentava essa informação. E aí, quando você tenta mais de uma vez, né, consta essa seguinte informação. Ocorreu um erro, tente novamente. Aí eu fiquei aperreado, né, meus amigos. Fui atrás do, é, de ajuda. Na internet, tem inúmeras reclamações no Reclame Aqui. Você pode abrir aqui, se você possivelmente deve estar vendo esse vídeo, você já deve ter olhado no Reclame Aqui. Deve ter inúmeras reclamações do 999 que não são respondidas. Encontrei um vídeo que falava a respeito desse banco aqui, Bipay. Baixou o aplicativo só para me ver mesmo, na verdade, porque, na verdade, ele é o banco responsável por todo o dinheiro que a gente põe no aplicativo 999. Por isso, é, o 999, ele acaba ignorando algumas mensagens lá no Reclame Aqui. O rapaz que falou desse Bipay, ele, no vídeo dele, falou que solucionou o problema dele depois de dois meses, né. E aí, ele entrou no banco central e aí abriu uma reclamação em que colocou o Bipay lá, né. Aí sim que ele vai ter a solução do problema. É, eu, pessoalmente, fiquei extremamente agoniado. Se você é um cara que quer deixar o seu dinheiro ali rendendo, beleza. O 999, ele te traz 220%, é um valor que compensa, é um valor legal. Se você, é, tá na mesma situação que eu coloquei o dinheiro lá, final de ano, festividade e tal, tô precisando. Fiquei agoniado porque achei que ia perder meu dinheiro ali nesse momento, né, precisando. É, recorri. Tentei de todas as formas possíveis, passei o dia todo pesquisando, até que eu encontrei essa solução que eu vou passar pra vocês aqui agora. Você pode tentar tanto pelo 999 Pay, quanto também, digo, pelo 999, aplicativo do 999, quanto o 999 Pay. Aconselho você baixar o 999 Pay porque é mais rápido. Na hora que você clicar, baixar ele, né, fizer o seu cadastro certinho, vai constar isso aqui, ó. Essa parte aqui, né, em que consta o seu nome, seu status, sua foto, quando tiver tudo ok, vai constar aquele ok perto do seu nome ali. Quer dizer que você pode fazer a sua transferência sem problema, você pode usar o aplicativo com todas as funções. Se não tiver esse ok lá é porque tem algum problema, tá em análise de verificação, você pode aguardar um pouco, né. De toda e qualquer forma, independente do problema que você tiver, você pode estar fazendo essa possibilidade que eu vou te mostrar agora, que pode ser mais vantajoso do que você tem que estar entrando em contato, ligando e tudo mais, que é muito, cara, é estressante, tá. Então, o que você vai fazer? Você entrou no aplicativo aqui, independente de estar ok lá ou não, né, você vai clicar em central de ajuda. E aí ele vai te dar inúmeras opções, tá, lá pelo 9-9 você também vai ter essas opções. Você pode ver lá em cima, né, que o central de atendimento conversou comigo. É, eles respondem rapidamente de meia hora, uma hora por aí eles estão te respondendo, tá. Comigo pelo menos foi dessa forma, foi bem rápido. Tentei entrar em contato antes, né, através de ligação e aí é horrível o central de atendimento. É, na terceira vez que eu tentei ligar o número já nem constava mais que existia, foi uma dor de cabeça do caramba. Enfim, quando vocês entrarem aqui, vocês vão clicar em Pix, tá. E aí vocês vão constar aqui, fazer uma, clicar na opção dizendo que vocês tentaram fazer uma transferência e não conseguiram. Então você vai colocar aqui, é... Cadê? Não, 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 tá, tá, tá. Não, não é esse aqui, é em segurança, eu queria que seja, é transação, segurança, deixa eu ver. Segurança. Transação. É uma dessas três opções, cadê? Segurança, fiz uma transferência, a pessoa não recebeu. Aqui, é em transação. Você vai clicar na opção, né, fiz uma transferência e não funcionou. Aí ele vai te dar uma sequência, né. Se você efetua a transferência com PicPay, papapá, papapá, vai te dar toda uma sequência aqui. Você vai clicar em não resolvido, que ele vai te abrir essa aba aqui. E aí você vai descrever agora a sua situação. Meu amigo, eu sei que você tá exaurido, que você está cansado, estressado, deve tá... Eu não vou falar um palavrão porque, né, enfim, sou cristão. Mas, meu amigo, independente da situação que você esteja, com razão ou sem razão, não vá xingar. Não vá se exaltar. Seja o mais sucinto e direto possível, tá? Então você vai colocar aqui, né, é, olá, boa noite. Gente, meu saldo está congelado. É, se for, dependendo da sua situação, né, sua conta está em análise, né. É, onde minha conta está, na verdade, né, bloqueada, sem acesso à movimentação. A movimentação, seja por Pix, seja por pagamento de boleto. Ou seja, qual foi a sua situação, certo? Você vai descrever aqui o que está acontecendo com você lá na sua conta, tá bem? É, no meu caso, eu coloquei essas informações, né, que não estava conseguindo fazer a movimentação, né, porque o meu saldo está congelado. Minha conta está verificada, certo? Eu fiz toda a descrição da situação. Você vai colocar aqui, tá ok? E aí você vai enviar. Quando você enviar, eu não vou enviar aqui porque o meu chamado já foi feito, né. Deixa eu abrir aqui na outra conta, onde está aberto aqui, no 99. Eu não vou abrir lá no 99Pay, porque vai dar o mesmo acesso aqui. E aí consta algumas informações referentes à CPF. Não vou mostrar para vocês o meu CPF, né. Mas aí consta aqui para vocês verem facilmente, né, todo o diálogo, tá. Em que a pessoa me perguntou, é, logo após, né, toda a situação, cadê? Deu toda uma sequência para você, né. Para mim, na verdade, perguntando qual era a minha cidade de cadastro, se eu tinha trocado de aparelho recentemente e tudo mais. É meio burocrático, mas eu acabei respondendo, né. E aí ela falou para mim, logo após, dentro de alguns minutos, você vê que foi rápido aqui, ó. Foi 6h15, aí 6h20 ela já me respondeu, né, falou que minha conta estava bloqueada. Explicou a situação da selfie, né, que é uma situação em que tem 48 horas para eles verificarem a selfie. Após essa selfie seria liberado para mim. Eu fiquei meio chateado, né, meio frustrado. Mas aí eu falei para ela, certo, iria aguardar. E aí, minutos depois, horas depois, né, eu disse, não, eu vou verificar. Quando eu fui verificar a minha conta, né, aí estava lá. O meu saldo, eu tentei fazer essa transferência para outro banco, né, eu prometi para mim mesmo. Na hora que liberasse, eu não deixarei mais o meu dinheiro ali. E a transferência foi efetuada. Aqui eu posso mostrar para vocês o lucro, né, como eu havia falado no começo do vídeo. Foi R$0,55 durante dois dias. Então, rendeu bastante, tá. Mas é uma situação que, cara, é... Pense bem antes, tá. E é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês, tá. Quando vocês abrirem lá o chamado, tá. Se vocês não tiverem 99Pay, vocês podem fazer por aqui também, ó. Vocês vão pegar o 99 de vocês, clicar na opção 99Pay. Vão clicar em cima do saldo de vocês, naquela setazinha de interrogação lá em cima. Que vai te dar aquela mesma aba que eu falei lá no começo do vídeo. As opções para você. Você vai clicar novamente, né, lá em transações. E aí a opção referente. Eu tentei fazer um pagamento, né. E não consegui. Que vai abrir aquele chamado. Aquele chatzinho que está lá em cima para você. Eles vão te responder de a forma mais educada possível. Para tentar entender a sua situação, tá. Você vai explicar também. Claramente, tá bem. Para não haver erros. E aí eles vão te atender da maneira mais rápida possível. Você não precisa estar ligando. Gastando seu crédito, seu tempo, sua paciência, tá. É rápido, é fácil. Espero que vocês tenham solucionado o problema de vocês também. Assim como eu, né. Eu levei dois dias só para isso. Um dia, na verdade. Que ontem que apresentou erro. E coloquem aí o feedback de vocês, tá bem. Se vocês conseguiram solucionar o problema. Qual é a situação de vocês, na verdade. Se tiver alguma dúvida. Se eu puder estar ajudando. Eu vou responder, tá ok. E deixa já o seu like aí também. Curte o vídeo. Compartilha. Tenta ajudar aquele amigo, tá bem. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus, viu. Um abraço. E até a próxima.